A Vila do Tigre é o novo centro de treinamento dos jogadores profissionais e das categorias de base. Um investimento de 10 milhões de reais, numa área de 2.950 metros quadrados. Deixando o clube num nível de Série A e fazendo com que o atleta que venha para cá tenha condições de potencializar a sua performance, a sua qualidade para chegarmos nesse objetivo. O governador Ronaldo Caiado e outras autoridades foram prestigiar o dia de glória do time. Toda essa área aqui, também na área de consulta médica, tudo isso mostra o carinho com que o presidente aqui, o Bravo, tem feito e com toda a diretoria. Merece meus aplausos pelo padrão de excelência que ele está transformando o time. O Vila Nova Futebol Clube vira referência nacional com a nova estrutura que é moderna e sustentável. A partir de agora, o time profissional deixa de treinar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para tomar posse da nova área construída para receber os jogadores. Ah, e tem ônibus novo também. O torcedor colorado é só orgulho. Toda vida eu esperei isso, graças a Deus chegou. Estou maravilhada com tudo que eu estou vendo. O Hugo está de parabéns. E só para não perder o costume, a galera enche os pulmões para vibrar o nome do tigrão. Viva!